E aí Constrói que nem louco Letty, puta tem nego na ponte, cheio de nego na ponte Corre, corre Letty, corre Letty Nossa o cara se tacou aqui Ele tá com ele aqui, tá com ele aqui Ele tá com ele aqui Ai, minicuda, ele tá com ele aqui Ok Tem só mais um aí rapaziada, peguem ele aí Boa, 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 boa Casa quebrada aqui? Olha quem fez um last kill New Black velho New Black tá um monstro da bola Um monstrão da bola Caralho Não, me matei velho, tô todo cagado Caralho, usei o portal portátil e vazei mano Caralho, quase me mato mano Tem um maluco me atirando Tem um maluco dentro do campo, letty, cuidado Tem um maluco dentro do campo aí, Letty, cuidado Tem um maluco, tem que eu tô matando a boa pro cara da terminal aqui Tá vindo cara, tá vindo cara Mano, eu tô fudido, eu tô com um de vida Não tem ninguém aqui, fudeu Olha, eu tô no teu porra de ar, que coisa tá nego Ih, deixa eu pegar velho Uuhuu uhuu Fuga Espetacular Parte 2 Fuga espetacular E aí O que vocês estão? Tira, chega. Tá rolando uma treta nervosa aqui mano. Vai que desse lado tá também mano. Lá. Tô louco bicho. Quanto ele tem mano. Me recusa a dançar. Não, não. Essa fuga foi animada. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. L burgu nos trazer. の voo. Cápita 25. Aqui, aqui. No voo. Pertura. Chapita 25